Música Oi gente, tudo bom? Meu nome é Pamela Moura e eu sou uma das aportes do canal Mirela Limeira Lucasimodas E pro vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre o dia que eu caí da escada E quebrei o meu braço, isso mesmo gente, mas eu já melhorei E apesar de tudo foi com 2 anos de idade Mas eu queria contar um pouquinho dessa experiência pra vocês Que vocês, né, percebem por aí que a criança com 2 anos de idade já quebrou o braço E assim, foi muito difícil, né, porque a criança com 2 anos de idade Não entende muito das coisas, então eu não entendia O que eu tinha que usar aquele gesso? Eu não entendi, é porque eu tinha que fazer um monte de coisas E agora eu tô com 12 anos e tem 10 anos que eu quebrei, né, o meu braço E foi assim O meu irmão, ele tinha acabado de sair do banho E ele foi subir a escada E nisso eu fui atrás dele, porém eu tinha 2 anos Minha mãe estava na cozinha e eu subi, né E quando eu cheguei na metade da escada Ele mandou eu descer Pô, ela desce, porque o quarto é aqui Os quartos são em cima Pô, ela desce Aí eu... Não lembro o que eu falei, mas eu só pensei que eu teimei lá E desci Mas quando eu fui descer, gente, o meu pé Aqui são os degraus de escada, correto? Minha escada é assim Acho que toda escada é assim Com os degrauzinhos E nisso, o meu pé, ele fez isso aqui, ó Um degrau, eu fiz Eu fui rolando a escada toda Minha mãe ficou maluca Vamos, né Minha mãe Minha criança de 2 anos de idade Então aqui é 3 Mas a gente desce Aí eu saí rolando a escada E meu irmão chegou desesperado Minha mãe também Minha mãe disse que meu braço É esse braço, eu acho Gente, eu vou contar uma história pra vocês Eu vejo o braço que tá quebrado Quando eu tenho uma pintinha aqui Se tiver uma pintinha, é o braço que tá quebrado Mas, pera Não tá Vou ver o outro É o braço que tá quebrado, ó Acho que é esse aqui, não sei É esse, é esse, é esse aqui mesmo É esse aqui Meu braço que tá quebrado Então, meu amor, esse aqui Foi esse que eu quebrei quando, né Eu olho essa pintinha Então foi esse braço Minha mãe disse que tava Vamos ver, assim Foi vu, vu, vu Meu bolso Vamos lá pro hospital O médico teve que fazer uns negócios Minha mãe chorando Minha mãe chorando junto comigo E eu lembro de voltar com o braço, né Gessado Um calor, gente Nessa época tava um calor Desesperador E eu tive que fazer tudo nesse momento E eu lembro que eu fui um dos piores dias de toda a minha vida Porque eu tive que Ficar com o braço fachado Um calor Não podia coçar Porque Né Não podia enfermar lá dentro pra coçar Minha mãe, eu acho que ficou um pouquinho de pena comigo Mas eu Né A gente tenta superar as coisas E depois Acho que uma semana Não, um mês Melhorou Sarou tudo E eu fiquei muito feliz E assim Depois disso Aconteceu diversos tipos de coisas comigo Porque Eu sou uma pessoa que não paro quieto Eu sou uma pessoa muito espoleta Então Eu já quebrei Eu não Acho que o braço Só quebrei uma vez É Eu já quebrei Eu já abri a cabeça Eu já fiz um monte de coisa Então se vocês quiserem mais histórias assim Sobre coisas que aconteceu comigo Que eu me machuquei Que aconteceu Fatos Põe aqui embaixo nos comentários Que eu vou amar ler todos Todos mesmo Então Põe aqui embaixo Se você quer que eu faça vídeos Sobre quando Quando eu abri minha cabeça Quando eu Fiz um monte de coisa Entendeu? Então bota aqui Porque eu vou ficar esperando vocês botarem Pra eu poder ver Se vocês querem mesmo E vê se vocês gostaram do vídeo também Se você gostou do vídeo Deixa o like Se você não gostou Deixa o like Gente Vai me ajudar muito Vai ajudar todos nós E Se inscreve no canal Acompanhe nossas vídeos sociais Que o Instagram é MirelaLimeira E o Cassimodas Eu acho Tenho certeza que é sim Então acompanhe lá Siga a gente E Beijo Acompanhe tudo E veja todos os vídeos do canal Faça Maratona MirelaLimeira Porque gente Vocês vão amar os vídeos Que tem no canal Entendeu? São cada vídeo Mas sabe Tem comida Eu amo vídeo de comida Porque a gente aprende Diversos tipos de coisas novas Então eu amo vídeo de comida Eu amo vídeo de tudo Gente Eu amo vídeo de tudo Tudo mesmo Então se vocês gostaram Deixa o seu joinha Um beijo Tchau Tchau Fui Fui Tchau 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 Tchau